Oi e aí pessoal bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo de hoje gravando mais uma partida do clube Aron e soft aperto Aron e soft e vou mostrar primeiro aqui o emparceramento da sétima rodada e aqui estamos deixa eu tirar minha câmera para ficar melhor para ver não deixa eu tirar aqui a câmera pronto então tô na mesa um jogar contra o Pedro Ferreira Laje é um jogador muito forte um mn muito forte eu tô na mesa um e contra ele e aqui estão os outros em parceramentos tem bastante jogando 37 meses até o momento e vou mostrar rapidamente a classificação então vou na classificação aqui então Pedro Laje com seis pontos isolado líder isolado do torneio eu tô em quinto lugar com cinco pontos e tem a missão hoje enfrentar o líder Olha que que coisa vai ser difícil tenho certeza que vai ser uma partida bem difícil e vamos lá então vou desafiar ele deixa eu voltar minha câmera aqui então vamos lá vou desafiar ele eu tô de brancas contra ele tá com dois 302 rápido Nossa Senhora a dois a dois entrou o nosso meta dois a dois 15 mais cinco de brancas 15 mais cinco rei ter é grande viu time e eu de brancas eu de brancas é isso que eu só voltar aqui e o opa e isso eu de brancas então tô desafiando ele vamos que vamos tô animado a esperar ele aceitar e uma coisa que mandei aqui e vamos que vamos e aí eu tô aguardando grande amigo fio Pedro Ferreira Laje e lá e este deve estar ver quando alguma coisa esperar um pouquinho o dele eu vou esperar um pouco eu tô aguardando bom enquanto isso deixa eu ver as partidas que eu tenho aqui correspondência a gente encontrar na vou jogar o que e a começou esperando aqui então vou jogar D4 quanto o mestre nacional Pedro Ferreira Laje eu vou mandar no grupo do torneio e quando D4 D5 foi jogado eu vou só compartilhar no grupo do torneio aqui só mandar nos grupos aqui enquanto esse meu tempo tá acabo tá indo correndo um pouquinho deixa eu só mandar aqui D4 D5 C4 então vou mandar o gambi da dama mesmo mandei o gambi da dama a variante que eu mais gosto de jogar com o bíceps F4 então eu tô gostando muito de jogar essa estrutura de cavalo C3 e bíceps F4 aqui será que mandar um F5 ir pra holandesa? pode ser também mandou o cavalo FC eu vou jogar bíceps F4 que é a variante que eu tô jogando ultimamente vamos ver o que que ele joga bíceps F4 ainda estamos na abertura então não tem muito o que pensar eu acho os lances são meio automáticos é o ataque à vista jogou o cavalo D7 jogou o cavalo D7 deixa eu ver se dá pra explorar esse lance de alguma maneira eu acredito que não dê vou jogar cavalo F3 ele vai ter que jogar Bíceps F7 porque se eu jogar Bíceps D6 eu vou tomar e depois de C por D6 ele vai ficar com o peão isolado eu acho porque eu vou é, não fez isso ficou uma estrutura de semislava eu gosto de tomar aqui normalmente podia ter jogado E3 também mas normalmente eu tô gostando de tomar e perguntando pro jogador das pretas se ele joga com C por D5 ou se ele joga E por D5 o pessoal normalmente joga E por D5 aí eu costumo fazer o ataque da minoria aqui com A3 e B4 é os temas dessas partidas que normalmente ocorrem aí vamos ver como é que vai ser vai ser exatamente isso que vai correr vou jogar E3 primeiro pra tirar o Bispo e fazer Rock depois que eu fizer Rock aí eu vou começar com o plano de ataque na minoria ele não consegue jogar Bd6 o mais engraçado é isso será que a gente tem que jogar um lance tipo cavalo B6 aqui dama A5 quer jogar cavalo E4 bom, não vou me preocupar com isso não ah, quer jogar Bispo B4 Bispo B4 jogar cavalo E4 e pressionar Bispo B4, dama C2, cavalo E4 é, eu vou jogar o lance cavalo D2 aqui então se eu jogar Bispo B4 eu jogo dama C2 é normalmente o que eu tô fazendo nessas posições já que ele não tá conseguindo desenvolver tanto eu vou aproveitar pra fazer esses lances esses lances me ajudam ele não tem Bispo F5 que poderia me atrapalhar bom, vou jogar dama C2 pra não perder o peão e aqui cavalo E4 respondido pro cavalo por E4 e aí D por E4 eu vou jogar Bispo E2 ele não jogou assim vou jogar Bispo D3 ele não consegue jogar o cavalo B4 né cavalo B4 aqui que seria uma boa pra ele aí com essa estrutura eu posso até pensar em jogar uma A3 depois de Rock né e expulsar esse Bispo daqui é, ficou uma posição bem diferente eu confesso eu não conheci essa posição mas é, eu tive que tirar essas ideias aqui na hora tive que tirar isso na hora aqui vamos ver o que ele vai jogar o meu oito pra cavalo E4 mas como é que ele vai apoiar o cavalo E4 a B6 pra cavar C4 a B6 será que ele vai jogar BG4 aqui também? será que eu posso tentar romper com F3 e 4 aqui eu não sei se eu posso tentar romper assim uma ideia fazer essa ruptura aqui que a gente é 4 já tive algumas partidas é, jogou tu rei outro fui jogar Rock mesmo não sei se F3 e 4 não tá me agradando pode deixar simplesmente aí o que que eu faço com o P1 e4? então fiz Rock agora eu vou ter a possibilidade de jogar o meu A3 e o P4 vou jogar B5 e aí a ideia é que ou vai sobrar um P1 isolado aqui um P1 atrasado em C6 ou vai sobrar um P1 isolado em D5 então essas são as duas ideias que tem ao fazer o ataque da minoria então... a F8 tá? uma jogada possível também tem que jogar cavalo G6, né? cavalo G6 eu vou jogar a três e vai tomar né depois de ver toma eu vou jogar a três então porque cavalo g6 é respondido com peso para H2 e bispo indo para H2 eu acho que não vai ser ruim aqui nesse momento não E aí e a gente passando aqui tá pensando nas com bispo e seis aqui para mas aí para onde vai não se você tem que ficar 17 aqui na verdade seria melhor o bispo a6 aqui para trocar cavalo e seis jogou é bom vou seguir meu plano de bispo H2 porque senão eu poderia ter cavalo H5 aqui batendo bispo de G3 o cavalo cavalo é dois não pode né porque tá caindo aqui já acaba B3 para jogar três então tomar de dama esse dois esse três o jogo G6 para evitar temas em H7 E aí vou jogar o a3 vai forçar ele a definição vai jogar bispo é sete ou bispo F8 eu jogaria bispo F8 aqui para jogar ele G7 de lança natural aqui é bispo F8 para jogar bispo G7 vamos ver se é o que vai jogar e jogou e aí B4 não pode tomar porque a cara não tem cravada a torre tá defendendo uma outra aqui pontualmente então e não é bom para ele isso eu vou jogar B5 no próximo e cinco e o ataque da melhoria chegou a questão é o quão forte essa ataque da melhoria é eu vou tomar esse seis na hora que retoma a não sei que vai tomar de bispo mas aí fica um pé isolado aí eu vou jogar para os P2 para o bispo F3 vou tentar controlar a casa da frente do peão isolado o jogo c5 e ele aceitou o peão isolado e eu vou tomar aqui então vai tomar de cavalo a questão é que tem uma poderosa diagonal aqui agora onde cavalo vou jogar bispo é dois que o meu meu plano é jogar bispo F3 o plano é jogar bispo F3 aqui e e vão ver o quão benéfico isso foi ou não para minha posição né agora eu tenho um piso isolado para bater lá eu vou trazer as torres para coluna e jogou bispo F5 e eu vou 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 jogar dama A2 a ideia é matelar o peão de D5 a distância só que ele pode jogar D4 agora e ficou matelando essa diagonal e então seja o D4 captura captura de dama escavar fica no ar e eu tenho que jogar dois C1 e esse outro cavalo é jogou isso eu vou ter que tomar um vejo da saída jogar torre a seu e e tomar de dama e como a posição bem dinâmica eu vou jogar a torre a seu um é meu plano vai se jogar cavalo é cavalo F3 ou bispo F3 agora tem dúvida a B3 a B3 é possível o cavalo B3 não cavalo B3 da B3 acho que isso eu vou ter que jogar bispo F3 aqui nessa posição e o bispo F3 bate em B7 o ataque da minoria chegou mas ele se livrou rápido do peão isolado eu não tive bloqueio em D4 é interessante eu tenho uma estratégia que tá acontecendo essa partida e não mas e se bem que esse cavalo tá defendendo bispo posso jogar cavalo B3 no próximo lance expulsar essa dama daqui ou então ocasionar a troca dos cavalos e pode jogar P6 pode né mas eu vou levar B4 e aí eu vou colocar um cavalo em E3 aqui essa seria minha ideia ele vai aproveitar essa pose como como é que ele assim as peças dele estão mais mas mas mais ou menos ativas né E aí é posição complicada para avaliar e aí vai ser essa posição aqui eu acho que eu tenho que trocar as peças ou cavalo de três E aí eu vou jogar assim torcer dois meses na cara e coragem E aí a minha vem que eu tenho que ser oito e eu vou ter que tomar esse negócio aqui e jogar com torre de um tô com um pouco de medo aqui jogar cavalo F3 no próximo e aí as peças vão começar a ficar defendidas eu vou levar pressão essa posição eu vou ter que tirar o cavalo e para onde que eu vou tirar esse cavalo e a casa em a2 aqui não tá disponível a casa de a4 também não vou ter que jogar cavalo B3 então para tirar o cavalo eu jogo torcer oito bom é o que temos né tem que jogar cavalo B3 aqui jogava e C4 entregar dama e bom tem uma cravada aqui para ele solucionar né cavalo E2 é possível e se torre por E2 tem dama por E2 e eu já temos cravadas para considerar aqui nessa posição tem essa cravada aqui tá jogou assim e se eu tirar o cavalo atacando a dama tiro o cavalo atacando a dama torre por E2 torre por C4 torre por A2 torre por C8 um cavalo C4 bis por E2 torre por dama bis toma D1 torre por C8 bis toma B3 torre por C8 e ela por E3 torre por C8 o cavalo é dois e isso por E2 oi por C4 bis pode um e a chave acaba até dois aqui né se torre dois oi torre por C8 tá bom vou fazer esse lance aqui funcionar e torre por E2 eu vou jogar dama por E2 mesmo a troca de peças tá favorecendo aqui na verdade nossa torre por E2 nossa torre por E2 eu tinha calculado a linha torre por C4 torre por A2 não é isso mesmo torre por A2 e torre por C8 né essa é a linha que eu tinha calculado se torre por E2 então agora ele tem que tirar a dama então pra onde né se eu jogar se eu jogar dama E4 eu jogo dama torre por C8 eu jogo torre por C8 eu jogo cavalo G3 então cuidado com o mate na filé do fundo aqui porque o bissego H2 tá preso né então vou ter que jogar cavalo F4 então pra não ficar preso eu vou emitir um cavalo D3 aqui talvez eu não tô gostando nadinha dessa minha posição ele tá ficando com pouco tempo é verdade mas se ele não apura também ele é muito bom muito bom jogador então na verdade eu não sei como que eu avalie essa posição tá difícil avaliar a posição aqui tá difícil avaliar tá difícil avaliar eu acho que eu peguei o peão aqui né também sim cavalo D4 eu acho que eu peguei o peão aqui né também sim cavalo D4 dá uma acima não tá difícil tem vocês eu sou um cavalo F4 na sequência eu tava não consegui ter dinâmica aqui eu sou um cavalo F4 na sequência eu sou um cavalo F4 na sequência e que tá pensando não sei dar uma por B5 nessa posição e tá muito focado atacadama consegui atacadama mas nesse caso a dama não vai ser tanta diferença assim né E aí e eu acho que o capo varifé nesse lance cavalo é dois até antes tá mas se não fosse cavalo é dois e o lance que ele jogar para mim livrar desse cravado aqui e não b2 e a4 e segurar a posição assim ele vai com cavalo de 5 e para tentar trocar as peças e levar para um final aqui o jogo é jogou dando para o e-5 e eu tenho que dar esse lance aqui e tentar cavalo f4 e tentar cavalo f4 mas ainda tem luta nessa posição é só não trocar tanto as peças se eu não consigo e o atacadama vai trocar um par de torres vai trocar um par de torres nessa posição se eu tentar manter as peças e tentar manter um certo tipo de ataque se você não tá tão ruim assim o cavalo f4 se eu jogar cavalo de 5 e traz a dama para o centro as duas para a coluna aberta e se dá uma a6 agora ele tá atacando o pinão de beco de eu tô achando que ele furou no cálculo aqui não furou não eu acho que aqui furou no cálculo agora tem que fazer bis c4 e jogar lá para p5 e joga bis para a2 e jogar lá para a7 e joga bis para a3 e a bc4 não precisa jogar eu posso jogar a dama a1 e a dama c4 e se eu jogar esse aqui a mãe joga dama por c1 e se eu jogar esse daqui e jogar esse lance defendendo agora tá me assar cavalo poder três vai ter que jogar bis c5 talvez isso é 4 e eu acho que eu posso amanhã não bis c4 e se você pode defender uma coisa incrível eu acho que é 4 é o lance aqui torre 1 e abre três e aproveitar a coluna mas não ajuda porque volta para c6 ou para ter 5 nossa que partida confusa a coisa e tá caindo o tempo dele daqui a pouco vai cair o tempo meu também porque eu vou ter que pensar nesses táticos todos e aí e aí e a minha dúvida você tem um lanca malucado aqui como o tipo bispo é a três aqui então para três tampo de quatro cavalo poder três e não tem essa linha maluca né eu tenho essa posição aí também né ele tá com pouco tempo tá comigo para analisar eu tô com 10 minutos para analisar uma posição super caótica que eu posso calcular ainda E aí quando pensam eu lanço tipo bispo f5 e ele é esperto porque tentou em mate aqui eu vou jogar cavalo para o D3 joga cavalo para o C5 se eu jogar cavalo para o E3 aqui eu vou jogar esse cavalo para o E3 e os cavais estão encapsulados aqui né mas vai tomar um bispo aqui opa esse lance que eu levei eu não gostei e se eu jogar cavalo para o D2 aqui e o cavalo tá vindo dois não tá vindo e quatro e eu vou jogar torre filmar o nosso que maluco essa posição e aqui tem bispo f2 aqui escreve dois f2 dá uma dama 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 cheque nem tem dama cheque um cavalo caindo aqui e o tempo se cavalo tava caindo aqui é só agora depois de ser dois torre f1 e eu vou retomar a parte eu vou tomar vai ficar pedindo coisa aposta essa vez eita o cavalo e quatro ele jogou eu vou jogar esse daqui eu vou calar para você sim que tá eu vou jogar bispo E5 aqui que tá tentando aproveitar a diagonal eu vou jogar Bc5 tenta aproveitar a diagonal aqui e tentar jogar bispo H8 é porque é deixar trocar esse bispo foi problemático aqui para ele e eu pensei sim foi um erro talvez o cavalo e a escavar defende e esse aqui agora não recupera o peão não e você tá esse desafio eu vou戲 Se eu ganhar mais um pinhão aqui na verdade e eu tô tenso aqui por causa do tempo dele também e aqui vai ser mais um coração tentou amassar mate e vai jogar tamo g5 E aí Gente do céu Eu tô completamente tenso nessa posição aqui Tenta calcular o que tá acontecendo aqui na verdade E aí E aí E aí E aí E aí E aí e esse será menos o seu que tá acontecendo essa posição você me der mate aqui parabéns e você vai achar o mate que vai vai estar de parabéns viu e eu acho que acabou acho que acabou essa ameaça aqui eu vou conseguir uma vitória maluca é simplesmente maluca e esse aqui também E aí e acabou cheques e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai achar assim e aí e vai tampar a coluna aberta vai jogar Dama 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 para onde E aí E aí e aí agachou o Bispo tem 6 minutos para analisar essa posição vou recuar para cá, ameaçando a troca de damas C2 isso não está me assustando mas eu vou tampar aqui fiz uma verdadeira fortaleza para o rei aqui agora fiz uma fortaleza para o rei vou tentar atacar um pouco tem bispo e carro ai 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 ainda está ganho mas agora ficou muito estranho e aí e aí e aí e aí e aí que loucura de partida e aí 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 vamos ver se eu consegui ganhar ainda e aí 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 Que loucura de posição! Eu acho que esse foi um erro. Eu acho que foi um erro esse lance. Eu acho que esse foi um erro. Eu acho que esse foi um erro. Eu vou dar para o outro lado. Vou tentar prosseguir com o Rei aqui. Vou trocar. E agora eu não posso trocar mais nenhum peão. H6. H6 empata. Que coisa! Eu estou incrédulo. Incredo-lu. Incredo-lu com essa posição. Incredo-lu com essa posição. Foi justo o empate aqui. Foi justo. É isso que eu posso dizer, ao ver esse gráfico... Do re8. 2 eu não fiquei tão bem então a 2 acertei o lance da máquina quase e 4 toma toma torre f1 ele prefere a d3 eu tive que tomar por rd1 eu tinha tinha bisp2 eu pensei que tinha bisp2 torre a c8 bisp2 torre 1 eu tô incrédulo Martin três esse é uma imortal linda esse é uma imortal linda eu tô incrédulo com isso aqui perdi dois peões já esperei um é mas tô pior na exposição com certeza nossa torre a c8 para b3 cavalo f3 é a melhor dama c4 cavalo e2 ela deve ser um erro bisp4 bispo f4 deixa excelente computador mesmo posição tava suficientemente complicada aqui os dois lados cavalo e2 dama e5 c2 é melhor direto cavalo e tomou bispo tomou cavalo aliás tô com uma peça menos né né adianta tô com uma peça menos aqui sem compensação nenhuma o abd4 torre c1 torre c1 torre c1 é um c4 dama e2 e se sim cavalo db3 o c2 torre f1 cavalo e4 cavalo c5 e eu não vou dizer que eu tava sabendo desse lance não porque eu não sabia não saber que esse lance tava ganhando mas eu sabia é que poderia ter alguma alguma algum ataque muito forte que eu tinha três velho e imaginei que tinha um tema de mágica com a torre vindo para e1 isso eu imaginei e meu Deus depois de 15 cavalo e6 tampa b7 torre de 8 eu tô melhor também é 7 eu vi esse lance também é 7 torre de 2 dama f6 e f8 dama h8 e é 7 dama por h7 essa linha que eu tinha visto torre de um igual a dama h6 dama e4 tá me assando alguma coisa aqui dama h8 dama e1 chegue re fh2 dama por f2 e se encontrar isso dama por a7 dama e4 bispa a1 cavalo f4 f3 dama f2 dama g5 deixou o bispo e pouco tempo e h1 dama h4 gh3 toma toma e que eu acertei tudo onde que eu errei depois e eu desesperei aqui dama b4 e h2 e eu desesperei tentando ganhar dele aqui e a matriz dama b4 e eu tô com esperança esse final e tá e tá equilibrado realmente o meu jesus eu tô incrédulo vou mandar o pgm aqui na mesa aqui eu tô incrédulo e aí a gente do céu que parte da maluca e eu tô incrédulo até agora eu tô incrédulo até agora com esse gráfico nessa eu tive menos erros mas tive mais imprecisões bom eu vou eu diria o seguinte eu tirei o seguinte eu tive chances ele teve chance então nessa questão tá equilibrado é em questão de erros eu tive sete cinco anos e teve sete então ele arrou mais que eu e eu errei no final assim eu tava tenso eu tava muito tempo sem saber o que tava acontecendo então assim eu achei justo em empate por causa disso achei muito justo empate aí e é no meio de jogo tava perdido ali eu acho que devia ter escolha eu acho que eu devia ter pensado em como bloquear melhor piu os piões e não consegui mas enfim e é o ufa finalizando esse vídeo maluco vídeo maluco de uma partida que partida maluca enfim esse seu lá que se você gostou desse conteúdo deixei em seção de comentários qualquer dúvida sugestão para conteúdo tudo mais e até o próximo vídeo pessoal E aí